Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra. Deus nos fala, Deus está sempre conosco. É importante que nós abramos o nosso coração para ouvir sua Palavra e termos então a vida eterna. Eu vou transmitir a liturgia de 14 de janeiro de 2023. Aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, instagram paulo roberto maciel 6 barra. 14 de janeiro de 2023 é sábado, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Primeira leitura, leitura da carta aos hebreus, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto a seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Aclamação ao Santo Evangelho com o trecho de Lucas 4, versículo 18. Aleluia! 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 O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão já ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e seguiu Jesus. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus comia com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini arroba nova alianca.com.br Ele comia com pecadores é o título. Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Todos sabem que uma das imagens do reino de Deus é a mesa de um banquete. São Lucas registra a promessa de que os servos fiéis se assentarão à mesa do festim e o próprio Senhor os servirá. Lucas 12, versículo 37. No Apocalipse, temos esta bem-aventurança. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Por seu lado, o famoso ícone da trindade de Robleth, retrata a família trinitária em volta de uma mesa eucarística, onde o lado frontal do altar está aberto como uma convocação a mergulhar na vida divina e participar de sua plena comunhão. Ser um convívio de Jesus é participar de seu banquete. Em latim, convivium. Os judeus do tempo de Jesus, no entanto, haviam desenvolvido a tese de que era preciso merecer essa participação. Só os justos, aqueles que cumpriam os 10 mandamentos e os 613 preceitos, teriam entrada no banquete de Deus. E tal participação incluía longos rituais de ablução, estritos critérios de pureza em relação aos alimentos, às vasilhas e, claro, aos convívas. Que decepção quando vem o Messias e se mistura a gentinha desclassificada, como nas bodas de Caná, bebendo com os publicanos, como o Mateus, e com as prostitutas, como Madalena. Até os discípulos se espantam à beira do poço de Jacó ao flagrar Jesus em conversa com uma mulher samaritana. E o mestre vê-se obrigado a dizer aquilo que devia ser óbvio. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Quem precisa de médico não são os sadios, mas os que estão enfermos. Conforme Marcos, capítulo 2, versículo 17. Ainda hoje, em nosso meio eclesial, há pessoas boas e honestas que imaginam uma espécie de contabilidade espiritual, um sistema de débitos e créditos, segundo o qual o céu deve ser merecido conquistado a golpes de boas obras. Depois de alguns anos de sacrifícios e jejuns, esmolas e vigílias, estaremos em condição de apresentar a Deus uma fatura e cobrar nosso direito de entrar no céu. Lê do engano. Lê do engano. O preço do banquete já foi previamente pago por Jesus quando morreu por nós no Calvário, na cruz. Diante de tal preço, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Não há mérito nosso que possa transformar em direito adquirido o festim do cordeiro. É puro dom, é graça, nada custa. Ou não teria sido inaugurado por Dimas, o ladrão, que antes de morrer ainda, roubou o céu com um simples apelo à misericórdia do Senhor. Algum honesto há de protestar. Então, de que adiantam aqueles longos rosários rezados de joelhos sobre os grãos de mídia e todos aqueles pecados que saudosamente deixei de cometer se, no fim, um ladrão se arrepende e inaugura o paraíso? Por certo, os pecadores se alegram com esta boa nova. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Olha, os santos são uma resenha diária desses que foram canonizados pela Igreja Católica. É, os santos estão guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos. E como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Temos no site do Vaticano, dia 14 de janeiro, o nome de São Félix de Nola, presbítero. Félix nasceu em Nola, no século III, filho de um pai rico da Síria, tornou-se sacerdote. Sofreu torturas atrozes durante as perseguições desencadeadas pelo Império Romano, pelo seu corajoso testemunho de fidelidade a Cristo. Ao ser libertado, recusou a nomeação para bispo. Viveu na pobreza. São Félix, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Peça, clame e se for para o seu bem, ele providenciará. E agora do aramaico, eu clamo. Maranata. Aramaico é o dialeto de Jesus. Ou maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Estamos aguardando a sua segunda vinda. Um dia ele virá para o juízo final. E aqueles que forem para o novo Éden, o novo paraíso, a felicidade e a plenitude, devem ouvir agora uma bonita mensagem. O sofrimento do momento nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Palavras do apóstolo dos gentios, nosso apóstolo, apóstolo do mundo, São Paulo. Então vamos pedir a misericórdia de Deus, a reconciliação, a penitência. Vamos fazer a penitência também. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.